Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Espero que vocês estejam super bem e não se esqueça de já começar o vídeo deixando aquele like, se inscrevendo no canal e também comentando e compartilhando aí nas suas redes sociais, tá bom? Hoje vamos falar sobre a síndrome de Guillain-Barré. E aí, você já ouviu falar dessa doença? Conhece alguém que foi diagnosticado? Então, bora assistir o vídeo até o final para a gente saber a respeito mais? Bom, a síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune grave em que o próprio sistema imunológico passa a atacar as células nervosas levando à inflamação dos nervos e consequentemente à fraqueza e paralisia muscular podendo ser fatal. Ela tem progressão rápida e a maioria dos pacientes com essa síndrome, ela acaba tendo aí uma alta após 4 semanas. Então, no entanto, o tempo de recuperação total pode demorar meses ou até anos. A maioria dos pacientes se recupera aí e volta a andar após 6 meses a 1 ano de tratamento. Mas existe alguns que tem maior dificuldade aí e precisam cerca de 3 anos para se recuperar. Ou seja, depende muito da pessoa, tá bom, gente? Lembrando que cada organismo, cada corpo vai reagir de uma maneira, tá bom? Vamos falar a respeito agora dos sintomas, né? Os sintomas da síndrome de Guillain-Barré, ela pode se desenvolver rapidamente e pior ao longo do tempo podendo deixar a pessoa paralisada em menos de 3 dias, em alguns casos, tá? Em menos de 3 dias. No entanto, nem todas as pessoas desenvolvem sintomas, como eu falei, graves, podendo apresentar fraqueza nos braços e nas pernas. De forma geral, os sintomas da síndrome de Guillain-Barré são aí a fraqueza muscular, como eu falei, que geralmente começa nas pernas, mas ela pode atingir os braços, diafragma e também os músculos da face e da boca, prejudicando a fala e alimentação, o formigamento e perda da sensibilidade nas pernas e nos braços, dor nas pernas, quadril e costas, palpitação no peito, coração acelerado, alteração da pressão, podendo haver pressão alta ou baixa, dificuldade para respirar, para engolir, devido a paralisia dos músculos, respiratório e digestivo, dificuldade em controlar a urina e as fezes, medo, ansiedade, desmaio e vertígios também. Quando o diafragma é atingido, a pessoa pode começar a sentir dificuldade para respirar, então nesse caso é recomendado que ela seja ligada a aparelhos que ajudem a respirar, já que os músculos respiratórios não funcionam corretamente, podendo resultar em asfixia, tá? Mas o que causa essa síndrome de Guillain-Barré? Bom, ela é uma doença, como eu falei, autoimune, que acontece principalmente devido à infecção, sendo muitas vezes consequência de infecções pelo Zika vírus, tá? E esse vírus pode comprometer o funcionamento do sistema imune e do sistema nervoso, resultando no aparecimento dos sinais que eu falei, de sintomas caracterizados da doença. Devido a essas alterações do sistema autoimune, o organismo passa a atacar o próximo sistema nervoso, tá? Destruindo assim a bainha de mielina, que é uma membrana que recobre o nervo, acaba acelerando a condição do impulso nervoso, originando os sintomas. Ao perder essa bainha aí, os nervos ficam inflamados, isso impede que o sinal nervoso seja transmitido para os outros músculos, tá? Levando a fraqueza muscular e a sensação de formigamento nas pernas e nos braços, por exemplo, tá? Em relação ao diagnóstico, ele nos estágios inicial, ele é difícil, porque os sintomas são semelhantes a diversas outras doenças, em que há comprometimento neurológico, tá? Então, assim, o diagnóstico deve ser confirmado por meio de análise dos sintomas, o exame físico, que é realizado aí também, a realização de exames como pulsão lombar, ressonância magnética e também tem a eletroneuromiografia, que é um exame feito aí com o objetivo de avaliar essa condição do impulso do nervo, né? Então, todo paciente diagnosticado com a síndrome de Guillain-Barré deve permanecer internado no hospital para poder ser devidamente acompanhado e tratado, porque quando essa doença não é tratada, pode levar à morte devido à paralisia dos músculos, tá bom? Em relação ao tratamento, ela tem como objetivo aliviar os sintomas, né, gente? Acelerar a recuperação devendo o tratamento inicial ser feito no hospital e continuar após a alta, podendo ser recomendada a realização de fisioterapia. O tratamento é feito no hospital e também pode ser feito aí a plasma eferese, em que o sangue é removido do corpo, filtrado com o objetivo de remover as substâncias que estão causando a doença, né, depois de devolvido ao corpo. Assim, ela é capaz de poder reter esses anticorpos aí, responsáveis por atacar o sistema imune. Uma outra parte do tratamento é a injeção de altas doses de imunoglobinas, tá? Com outros anticorpos que estão atacando aí os nervos, reduzindo essa inflamação e a destruição dessa bainha que eu falei, mielina, tá? No entanto, quando surgem complicações graves, como dificuldade em respirar, problemas cardíacos ou renais, é necessário aí que a pessoa ou o paciente fique internado para que seja monitorado, né, para que não haja outras complicações e possa ser aí feito a prevenção de imediato, né? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado dessa informação em relação aí, e você já tinha ouvido falar da síndrome de Guillain-Barré, comente aqui embaixo. Conta com o seu like, não se esqueça e compartilhe, comente, que a gente se vê no próximo Artrite Ramatóide, muito além da ajuda. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!